A vergonha Dom Romo Soró é graduada em ciências biológicas. Eu não percebi que eu estava a permitir este domínio da biologia. É viral a biologia. Eu não sabia que eu estava a pactuar com a Universidade do País Basco, Espanha, com a experiência de mais 10 anos trabalhando e militando em diversas ONGs bascas em cooperação internacional para o desenvolvimento dos povos com organizações indígenas, principalmente de Colômbia, Bolívia e Guatemala. Volto à Academia para fazer o mestrado em estudos feministas e de género, também na Universidade do País Basco, com a entrega final da Tecina do Grado. Contextualizando a descolonização do feminismo desde a perspectiva indígena, homo yam múltiplo. Olha, comenta. Olha, comenta. Que fica mais bonita. Regonha? Obrigada. Pode assumir. Passa, por favor. Eu acho que no final ficou... Ah, bom. Vamos sufrir novamente. Não há problema. Bom, primeiro agradecer o convite novamente. Tinha já, mas vou ter que carregar novamente. Bom, obrigada pelo convite da professora Manuela Guilherme, e também muito obrigada porque, justo antes, a participação de Verónica é muito importante para o que eu vou estar a falar, porque, precisamente, ela está a falar desses caminhos da pesquisa, mas ela, como uma mulher indígena, no meu caso, como uma mulher não indígena, mas que está a trabalhar com povos indígenas. Então, no meu caso, eu tenho também muitas dúvidas, eu tenho também muitas contradições, eu tenho também muitas coisas para as que preciso de tentar apoiar-me em todos os contributos que eu possa conseguir para tentar trabalhar realmente numa pesquisa que não seja extrativista. Em palavras de uma antropóloga dos Estados Unidos, que ela está a trabalhar desde faz muitos anos na mesma área, com a mesma gente que eu, e que é a a Joan Rapa, porque ela fala que temos que ter um olhar antropológico, mas que não deveria ser um olhar antropofágico. Ou seja, que não há que ser, precisamente, não há que cair nessas metodologias em que estamos a sequer e não estamos a derrober nada. Então, nesta fala, eu vou tentar fazer uma aproximação, o que tem a ver, por um lado, com o tema de pesquisa indígena, e dos pesquisadores e pesquisadoras indígenas, e o que tem a ver com a pesquisa com os povos indígenas. Numa segunda parte, eu vou tentar fazer uma aproximação. Uma parte das epistemologias do sul, que para mim é muito importante, porque trabalhar nessas epistemologias do sul, como a sociologia das ausências, a sociologia das emergências, e tentar fazer as ecologias, a parte que é como fulcral em tudo isto, é precisamente a tradução intercultural. Eu queria fazer um olhar específico para essa parte da tradução intercultural. Queria também fazer uma terceira parte, que seria com uma aproximação a qual é o papel, qual é o rol dos povos indígenas, dos pesquisadores e pesquisadoras indígenas, e as academias em diferentes níveis. E, para finalizar, com umas conclusões gerais. Bom, estes gerais, a apresentação toda vai ficar para partilhar, ou seja, que não há problema, porque há muito lá dentro, mas vou tentar, bom, fazer uma tradução dos conceitos e coisas básicas, mas depois vou voltar lá toda a apresentação. Então, começamos precisamente com, quando estás aproximado, a fazer uma pesquisa com povos indígenas. No meu caso, eu tinha a certeza de que eu queria voltar, precisamente, aquelas comunidades com que eu havia já trabalhado mais antes, mas desde outro papel. Ou seja, quando eu estava a trabalhar na Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, eu tinha um papel diferente do que eu tenho agora como pesquisadora dentro da academia, mas a ideia era voltar precisamente naquelas comunidades em que eu já tinha uma presença de mais antes, eu tinha já ganado uma confiança com estas comunidades, por um trabalho de mais de 10 anos, não de presença contínua, mas de presença pontual. Era muito importante que, para mim, é vital ganhar essa confiança, sobretudo se estás a chegar sendo uma pessoa que não indígena. E ganhar esta confiança, poder realmente fazer uma aproximação, voar com uma comunidade indígena, tem uns pontos indispensáveis, mas o mais interessante para mim é que, ainda que esteja a trabalhar com uma comunidade que não seja indígena, estes mesmos pontos podem dar pistas, podem dar orientações de como trabalhar também. Mas há certas especificidades dos povos indígenas que ficam lá. Então, há uma das pesquisas que, tanto previamente como durante e depois da pesquisa que queremos fazer com os povos indígenas, há como três regras básicas, que são as três erras, que têm a ver com respeito, reciprocidade e responsabilidade. E se estamos a lembrar o que a Verônica falou, precisamente estas palavras ficam lá na experiência que ela está contando com a sua comunidade. O tema do respeito, da reciprocidade e da responsabilidade como uma maneira prévia já de chegar à comunidade e de estar a comportar em todo momento. E temos a experiência que, realmente, há muitos povos indígenas já, há muitas comunidades que têm o que elas chamam de protocolos. Há uma série de princípios básicos de maneiras de comportamento que são parte da própria comunidade e que, se nós queremos estar lá a trabalhar e, sobretudo, a trabalhar em conjunto na pesquisa, devemos estar em conjunto. Então, sempre que vamos nos aproximar de uma comunidade, de um povo indígena que não estamos a conhecer, o primeiro passo para poder estabelecer esse relacionamento de confiança é conhecer esses protocolos, conhecer esses ordenamentos e, a partir daí, estabelecer como nós vamos agir e atrair com respeito a isso. Além dos protocolos, também é certo que, cada vez, há mais livros, há mais publicações que estão a trabalhar. Precisamente, desde pesquisadores indígenas e não indígenas, mas que têm uma experiência muito ampla com o trabalho com povos indígenas sobre como fazer com esses protocolos orientando a nossa pesquisa. Então, por exemplo, Judy Atkinson, que tem uma experiência de trabalho com povos indígenas, ela está a ficar numa série de coisas que temos que ter em conta nesta pesquisa. E, por exemplo, ela fala que há que haver uma aprovação da pesquisa e dos métodos da pesquisa por parte dos povos indígenas. Como falava a Verónica, é preciso que elas e elas estén dispostas a dizer qual é a pesquisa, quais são os métodos e não estamos de acordo ou não estamos de acordo, então não pode seguir aqui. E, por exemplo, na minha pesquisa, eu tinha muito claro que eu ia passar um pouco de filtro. O primeiro filtro foi aqui, apresentar a proposta nossa, quando foi aceita, depois foi para a própria comunidade, e a comunidade tinha que dar o valor. Tinha que dizer se era aceita ou não. E se não era aceita, tinha que voltar e dizer e se não vai ser minha matéria de pesquisa. Outro dos temas importantes é que deve haver um reconhecimento por parte do pesquisador e pesquisadora da comunidade e da sua diversidade e da natureza única que cada indivíduo dá à comunidade. Também há de reconhecer-se os modos de relacionamento basal adentro da comunidade como uma compreensão dos princípios, novamente, de reciprocidade e responsabilidade. Os participantes na pesquisa devem sentir-se salvos. É muito importante o tema da da seguridade e da confidencialidade com toda a gente com quem está a trabalhar. Sobretudo porque, quando estamos a falar de muitas das pessoas que formam parte dos povos indígenas, mas também de outras comunidades, são algo de diferentes opressões, de diferentes violências. Então, o tema da reciprocidade, da confidencialidade e da seguridade é muito importante. Ela fala também que é necessário que as observações não sejam intrusivas na vida da comunidade e na vida da gente. A ideia da disputa profunda, em que temos que estar a ouvir com mais do que com os ouvidos, que também é algo que está a falar o professor Boaventura muitas vezes. A necessidade de uma consideração reflexiva e sem jogamentos daquilo que estamos a olhar, a ver e ouvir na comunidade. Tentar aprender da escuta para agir segundo as aprendizagens, as sabedurias e os conhecimentos adquiridos e surtidos nesta partilha com a comunidade indígena. Temos que ter a responsabilidade para agir com lealdade em relação àquilo que estamos a ouvir, a escutar, a aprender. Temos que ter uma sensibilização e conexão entre a lógica da mente e os sentimentos do coração, que a Verónica estava a falar de sentir e pensar. Normalmente, nós, desde a academia ocidental, não estamos acostumados a isso. É importante saber como vamos reagir numa relação entre o sentimento e pensar, a mente e o coração, ficam completamente unidos e nós temos que estar a interagir com isso. É importante também escutar e olhar o individuo e a sua relação com os outros e ter uma compreensão de que nós, como pesquisadores e pesquisadoras, vamos a marcar sempre uma subjetividade dentro da própria pesquisa. E temos que ser conscientes disso. Uma tecnóloga da Cora Overpill Works, ela também faz uma série de questões, de perguntas, que deveríamos fazermos como pesquisadores quando queremos estar a trabalhar com povos indígenas e tal. Ela está perguntando, por exemplo, como é que as minhas metodologias vão ajudar a construir relações de respeito entre a matéria que vou estar a estudar e eu mesma como pesquisadora aos múltiplos níveis. Como as minhas metodologias vão ajudar a construir relações de respeito já entre a minha pessoa como pesquisadora e as outras pessoas, companheiros e companheiras indígenas que vão ficar dentro da pesquisa com participantes. Como posso eu relacionar-me de uma maneira com respeito às outras pessoas que estão envolvidas dentro da pesquisa e assim que podamos ter uma relação em que a partilha seja o tema fulcral, o tema fundamental. Qual é o papel do pesquisador ou pesquisadora nesta relação e quais são as minhas responsabilidades dentro desta relação? E se eu sou responsável, se eu sou consciente de que eu tenho que tentar cumprir com todos estes papéis e obrigações com respeito aos outros participantes, com respeito ao tema da pesquisa e com respeito às relações. E como estou eu contribuindo, como estou eu dando o que estava a falar a Verónica, em quanto ao feedback, em quanto a devolver para esta mesma relação. E que nesta partilha, como estamos a trabalhar o tema do crescimento e aprendizagem, que deve ser uma via recíproca. E a que realmente foi como uma bíblia ao começo desta pesquisa e ainda mais antes, foi precisamente o livro que a Verónica estava a falar da pesquisadora Nauri, Linda Turriua e Smith, de um livro que é já de 1999, mas que tem uma tradução castellana do ano passado, e que é precisamente o de colonais e metodologias, de colonizar as metodologias. E o livro tem, desde a primeira página que última, tem uma forma de ver como nós, como pesquisadores não indígenas, poder aproximar, se é possível, se não. Ela está a falar de como fazer uma pesquisa indígena dentro da academia. E quando está a falar precisamente da gente não indígena que queremos aproximarmos das pesquisas com povos indígenas, ela fala de que há umas perguntas também prévias que temos de fazermos de cara à investigação, de cara à pesquisa. Por exemplo, é importantíssimas. Quem está a definir o problema da pesquisa? Para quem é que este estudo é relevante e tem valor? E quem está a decidir que é relevante e tem valor? Qual é o conhecimento que a comunidade vai ganhar a partir deste estudo? E qual é o conhecimento que a pesquisadora vai ganhar a partir deste estudo? Quais são os possíveis resultados positivos que vão sair deste estudo? Mas também quais são os possíveis resultados negativos que podem sair do mesmo? E como vamos interagir precisamente com esses resultados negativos? Como poderíamos agir para que esses resultados negativos sejam eliminados? E uma das mais importantes é a quem deve dar conta o pesquisador ou pesquisadora? Porque, ou seja, se estás a fazer a testa de doutoramento, estás a dar conta para o teu orientador ou orientadora, mas para pesquisar com os povos indígenas, tens que dar conta também da comunidade como a que estás a trabalhar, e que é vital precisamente neste departamento. E, por último, quais processos estão dispostos para dar um apoio tanto à pesquisa, como ao pesquisador ou pesquisadora, e como ao povo, à gente pesquisada. Eu recomendo vivamente o livro do mesmo que estava a falar a Verónica, e, para mim, fico como uma das melhores orientações e ideias para ver como poderia fazer este caminho. Bom, quando estamos a falar das epistemologias do Sul, eu não vou entrar no tema do como está a trabalhar as sociologias de adolescência, as sociologias de adolescência, senão que eu queria ficar num dos pontos, o que tem a ver com a tradução intercultural, porque, para mim, sobretudo, sendo uma pessoa não indígena, e que, além disso, não sou conhecedora das diferentes línguas indígenas que estão a falar os diferentes povos indígenas com que estou a trabalhar, pois é muito importante ter em conta realmente em que consiste a tradução intercultural. ao lado. Então, o professor de aventura fica isto muito claro, mas eu acho que quando estás no terreno, ou quando estás a fazer mais antes a orientação da pesquisa, pode não ficar muito claro, e tem que ficar muito claro, que é o senha. O principal da tradução intercultural é que não é uma atividade individual. Além disso, não é um processo só entre nós, como pesquisadores e pesquisadoras, com a ajuda de alguns tradutores nativos. Não dá. Como é isso não dá? Deve ser compreendida sempre como um exercício que deve ser coletivo, colaborativo, e que deve ter várias ilhas e voltas com a própria comunidade. Então, quando estamos a falar realmente de poder fazer uma pesquisa com este senso, estamos a falar de que realmente requerimos, deveríamos requerir de mais tempo, ou seja, uma pesquisa de dois anos, sem um breve conhecimento, é muito difícil que realmente estemos a lograr fazer uma pesquisa colaborativa e fazer uma tradução intercultural. Então, precisamos de tempo, mas também de recursos adequados. Esses recursos têm que passar, não só pelo tema econômico, mas também pelo tema das pessoas. Então, esses recursos humanos, não só da própria pesquisadora, pesquisadora não indígena envolvida, mas da comunidade inteira. E há um tema que tem a ver com uma tradução intercultural que, até certo ponto, há um tema de imensurabilidade, que tem a ver com as próprias posmovisões dos povos indígenas, que, precisamente, cada um tem a sua própria visão e tentar fazer uma tradução intercultural, ainda que seja colaborativa, ainda que seja coletiva, muito complicada. E, sobretudo, é muito complicada de nós, desde os nossos fundamentos da pesquisa ocidental. Temos que fazer todo um esforço de despolonizar-nos, de fazer uma despolonização para tentar chegar a entender, tentar chegar a compreender algumas das coisas e, assim tudo, há sempre um tema de imensurabilidade. Por exemplo, a própria pesquisadora Mauri, linda de Oi Smith, ela fez no seu livro um tema de como trabalhar uma agenda de pesquisa indígena e ela faz um desenho que tem a ver com a cosmovisão dos povos polinésios. O povo Mauri é um povo polinésio e, para os povos polinésios, o tema das maréias é um tema que é importante e tal. Para ela, o desenho de como fazer essa agenda de pesquisa indígena tem a ver com as maréias. Mas, se, por exemplo, estamos a trabalhar com as primeiras nações do Canadá ou dos Estados Unidos, há muitas dessas primeiras nações, não todas, mas há muitas delas que estão a trabalhar com o que elas chamam de roda medicinal. E esta roda medicinal é não só uma disposição que tem a ver com o seu olhar, mas tem a ver com a vida e o plano de vida, tudo, como está adentro. Tudo o que tem a ver com os distintos princípios, o mesmo protocolo fica adentro. Então, é completamente diferente do que se estamos a olhar como outro povo indígena, como estávamos a olhar para o povo Mauri, e é diferente de se estamos a trabalhar com um povo, povos, alguns dos povos indígenas andinos, no tema da Colômbia, sobretudo, que elas, quando estão a falar e estão a vivenciar a sua forma de vida, a sua forma de ser, entender, de fazer, compreensão do mundo e delas e elas no mundo, então, para elas o mais importante são as espirais. E tudo isto é parte de essa mensurabilidade que nós, desde as nossas pesquisas, é muito complexo para poder chegar a entender completamente, e há um ponto que, bom, há uma tradução intercultural, eu acho que até certo ponto, há um menos que essa tradução intercultural seja feita por alguém da própria comunidade, e ainda que Verónica está a falar que ela é uma bunda, ela não está a viver mais antes na comunidade, então para ela também fica um bocadinho complicado todo este tema, ainda que ela seja uma mulher indígena. E, como terceira parte, eu queria fazer uma reflexão ao que tem a ver com, bom, neste tema das pesquisas, qual é o papel das academias e qual é o papel dos povos indígenas e as suas relações com as academias. Então, há várias possibilidades, que temos maneiras que, bom, em diferentes países, em diferentes contextos, nas universidades tradicionais, há uma série de cupos para que mulheres e homens indígenas podam estar a estudar. Por exemplo, na Universidade do Cauca, que é uma universidade oficial, quase bastante inocêntrica e muitos sensos, mas temos cupos para que cheguem jovens indígenas a poder estar lá dentro. E estes jovens indígenas, o que fazem para ficar como uma unidade dentro de uma universidade completamente alheia a elas e elas, elas formam o que chamam-se de cabildos indígenas universitários, que é uma forma de fazer um relacionamento entre o que acontece nas comunidades, com os cabildos como formas, como órgãos de controlo, como órgãos de poder relacionar a comunidade. Então, eles também trasladam essa forma de organização para a própria universidade, ainda que seja uma universidade não indígena. Mas há outras possibilidades e uma delas é tentar indigenizar a academia. E como pode fazer-se isso? Por exemplo, no caso da UIA, que é uma organização indígena da Antioquia, na Colômbia também, eles conseguiram um espaço adentro da Universidade da Antioquia, que é uma universidade oficial, mas conseguiram um espaço para começar a trabalhar o tema da educação adentro. E, dentro deste espaço, conseguiram, um passo mais adiante, fazer uma graduação em Pedagogia da Mãe Terra, em que o público aluno são gente das comunidades indígenas que estão a fazer uma pesquisa direitamente relacionada com a sua comunidade, a pedido da sua comunidade, e que, uma vez que vai acabar o processo dentro da academia, vai voltar para a comunidade. E há também uma outra possibilidade aqui, o tema das universidades ou academias indígenas. E só na Colômbia e só na Real do Cauca, por exemplo, há duas universidades indígenas. Uma que é a UIA, Universidade Autônoma Indígena Intercultural do Cauca, que é promovida por CRIC, que é um dos povos assentados na região do Cauca, na Colômbia. E para fazer uma espécie de pequenas conclusões e considerações finais, eu queria trazer uma série de temas, que alguns estamos a falar dentro da apresentação, mas que são importantes. E, por um lado, aqui, quando estamos a falar dos protocolos indígenas e das orientações dos investigadores e pesquisadores indígenas, eu acho que realmente devem ser tiradas em conta antes, durante e depois da pesquisa, e, sobretudo, devem ser base para códigos éticos que nós deveríamos ter e que deveríamos fazer nas nossas universidades. É importante que, realmente, se queremos fazer uma pesquisa com povos indígenas, temos que estar a pensar no longo prazo. No longo prazo é baseada também numas relações ao longo prazo do departamento ou da universidade com a comunidade indígena, com recursos adequados de tempo, com recursos adequados de dinheiro e pessoal, e que nesses recursos também estejam a voltar para as próprias comunidades, que também cheguem recursos de dinheiro e pessoal para as próprias comunidades. É importante priorizar a pesquisa produzidas pelos próprios indígenas, ou seja, a pesquisa produzida por alguém como a Verónica deve ser prioritária, tanto de pesquisadores indígenas como das próprias comunidades e, sobretudo, se além disso são feitas nas próprias línguas indígenas. Deve-se também promover coautorias reais e, com isso, eu acho que é cada vez mais importante que todos os produtos que estejam a sair dessa pesquisa sejam reconhecidos com a autoria total e, com isso, eu estou a pelear também para que as próprias testes de doutoramento sejam de coautoria, porque, quando eu estou a fazer a pesquisa, não sou eu sozinha a que estou a fazer, o produto não é só feito por mim, mas feito por a comunidade também. É uma pelea que tenho e acho que temos que seguir a dar. E outro tema importante é a necessidade de que a devolução dos resultados seja parte do processo da pesquisa e, para isso, não só tem que ser contemplada dentro da pesquisa, mas também em termos de orçamento e também outras peleas para poder conseguir, porque, senão, ficamos nesse processo em que a Verónica estava a lembrar. que a gente, não só dos povos indígenas, mas de muitas das comunidades que estamos a pesquisar, está muito, muito, muito cansada de que estemos a chegar, de que vamos para a academia de volta com a nossa pesquisa e não voltamos para eles a ir ao seminário. Como muito, igual será a notícia de que, bom, um pouco por aí, uma tese, mas que a tese, sobretudo na linguagem que fazemos dentro do mundo acadêmico, na UDA, para que realmente poda ser, não só partilhada com a própria comunidade, mas não partilhada nem sequer com amigos nossos que não estem muito metidos dentro disso e tal. Então, é preciso e é necessário fazer um outro tipo de devolução e que realmente temos que ter em conta no próprio orçamento e no próprio esquema que vamos a fazer na pesquisa. E só para concluir, bom, uma bibliografia muito básica dos temas que ficou aqui dentro da apresentação, mas que há muitos mais livros e trabalhos, sobretudo certo que há muito mais escrito até agora no inglês por académicos e acadélicas tanto indígenas como que estão a trabalhar com povos indígenas de Canadá, Estados Unidos, de Nova Zelândia, de Austrália, mas além disso, bom, a ideia é que temos que estar a produzir também novas cafeções desde o mundo não falante em inglês, e tratar de que precisamente essa despolonização que estamos tentando fazer na pesquisa fique também na nossa produção. E que estamos... Essa é política... Que por isso já estamos ao olhar. Você pode ter alguns nossos ancheários. Obrigado.